O Jardim Ao olharmos para o jardim, percebemos logo o que inspirou o nome deste novo restaurante de cozinha francesa em Lisboa. É que quando encontramos este lugar, dava logo uma ideia de um jardim secreto. A ideia era mesmo uma comida francesa com ambiência francesa mesmo. Tem um brasserie que se chama aqui assim em França, que é uma brasserie francesa, mas que tem um aspecto mais chique, mais elegante. Se o ambiente e a decoração dão aquele toque francês, a cozinha traz o sabor. Temos o tigre, que se chama o tigre qui pleur, que é um lombo de bife que está marinado. Temos também o magret de canard, que é o pato. E temos também o tomiam, que é o bacalhau fresco. Nós queremos que seja um restaurante francês, mas que seja também uma entidade portuguesa. Pronto, temos vários vinhos portugueses e vários vinhos francês, mas temos mais de francês. Jardim quase secreto num restaurante très chic em Campo de Orique. Tchau. 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 Tchau.